Música Unidade de quarentena no biossegurança destruição de Iracnebe Preende e aeroporto Dili, tamba laia carta licença Unidade de quarentena no biossegurança sextane Há a destruição de produtos Iracnebe Equipa há a apreensão de aeroporto Dili E a fulano abril nilaran, tamba produtos Iracnebe Lai a carta licença Unidade de quarentena no biossegurança Timor-Leste Há tempo ainda não está a destruição Há produtos plantas, animais Não, e caninian A fulano abril nian Abril nian Há dados de orçade emissão Há completo Há produtos animais 7 kg Há produtos de pesca nian Há 18,4 kg Há produtos de plantas Há 85,66 kg Há produtos de cirané Há produtos de plantas Há produtos de aifunan Há produtos de ciracelo 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 Receba decreto-lei nº 1.0 recenida para a região do arroz em tolo. Loro, torno recenida fulano maio, conaba saúde animal no quarentena. Namos decreto-lei nº 1.0 recenem para a região do arroz em tolo. Loro, torno recenida fulano maio, conaba fitosanidade. Matheus Romário, Dertz Menes, Xemén.